MÚSICA A melhor festa de fim de ano na sua casa. Uma grande ameaça põe em risco o planeta Terra. Chega! Não faça isso com as pessoas! E desafia os superpoderes do Homem de Aço. Destrua o superhói. Super Man 4. Em Busca da Paz. Filme inédito com Christopher Reeve, Gene Hackman, Margot Kidder e Meryl Hemingway. Segunda, dia 30. Oferecimento Guaraná Antártica. Este é o sabor. 92 já! Boa ronda pra você em 92. Já. A CBN é uma rádio que toca todos os estilos. Se você gosta de chorinho, a CBN tem as últimas declarações dos empresários. Se você aprecia heavy metal, a cotação do ouro. Se você adora acompanhar as paradas, a situação do trânsito. E se você é ligado em bossa nova, a CBN dá tudo o que os economistas inventam. CBN 1180 AM. A rádio que toca a notícia. Leia amanhã no Globo. Rio Show. O roteiro do seu fim de semana. A programação de cinema, teatro, shows, exposições e o que há nos shoppings. Amanhã no Globo. Herman e Catnip nunca foram amigos. E com suas brigas, o vencedor é a alegria. Não percam as aventuras desta dupla infernal. É Globovídeo, já nas locadoras. Ideias, velhos, planos. Que bom realizar. São tantos, tantos anos. Deixe de sonhar, agora é que começa a nossa vida. Banco Boa Vista Banco Boa Vista Banco Boa Vista Banco Boa Vista Abra o verão. Abra uma escola. Abra uma escola. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Banco Boa Vista Banco Boa Vista Banco Boa Vista Banco Boa Vista Marília Pereira, num super musical. Banco Boa Vista 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 Mo帶 Ah, isso é hora de... Você falou quando quiser. Aqui estou eu. É hoje. Eu gostaria de fazer isso a noite toda.